Olá, meu nome é Karen, eu sou doutoranda no Instituto de Botânica de São Paulo e o assunto desse vídeo são as sempre vivas dos campos rupestres e suas representantes dentro da família esteridácea. Você sabe o que são as sempre vivas? Acredito que você já viu em lojas de artigo para artesanato ou em arranjos plantinhas pequenininhas bem coloridas e secas que você achou que eram de papel, de mentira, mas não, elas são de verdade. As sempre vivas são plantas endêmicas da região da cadeia do espinhaço e tem esse nome porque mesmo depois de colhidas e secas conservam sua forma e coloração. As partes mais utilizadas para o comércio são os escapos florais e as inflorescências. Além das flores, são também coletados diversos tipos de folhas e frutos secos. A colheita dessas plantas é feita de forma artesanal pelos apanhadores e apanhadoras de flores que vivem nas comunidades locais da região da Serra do Espinhaço. Essa é uma tradição centenária que é passada entre gerações população local, tanto que em 2020 foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura como Patrimônio Agrícola Mundial. O reconhecimento da FAO não é só pela tradição das comunidades de coletar flores, mas por todo o modo de vida que abrange os aspectos históricos, sociais e de relação sustentável com o meio ambiente. Então, como é feita a extração? Os apanhadores sobem a serra em áreas de campos rupestres do cerrado, que ocorrem acima de 900 metros de altitude. Ficam de uma a três semanas fazendo as coletas e morando em cavernas formadas pelos afloramentos rochosos. As partes florais colhidas são então reunidas em pequenos feixes e deixadas para secarem ao sol. Muitas vezes as inflorescências são tingidas em cores diversas com o uso de corantes artificiais. O comércio dessas plantas tem um alto valor valor para o mercado nacional e internacional, sendo uma importante fonte de renda para as populações regionais dos estados de Minas Gerais e Bahia. As sempre-vivas são vendidas em feiras livres ou em depósitos em formas de ramalhetes e arranjos florais artesanais. Para exportação, são vendidas a atravessadores que fazem o comércio no exterior. Os principais importadores são os Estados Unidos, Países Baixos, Espanha e a Itália, que é a que absorve quase 90% das exportações. No Brasil, o destino final dessas flores é principalmente no estado de São Paulo, seguido pelo estado de Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e Ceará. Já foram identificadas mais de 200 espécies nativas manejadas. Só a Serra do Espinhaço contribui com 80% das espécies de flores sempre-vivas no país, mas 40% dessas espécies estão na lista da flora ameaçada de extinção. Espécies da família Eriocaulacea e Xiridacea são as mais comercializadas no mercado das sempre-vivas. Outras famílias comercializadas também são Ciperacea e Poacea. As Xiridaceas mais importantes comercialmente são a Xiris macrocéfala e Xiris Braxepala, que são encontradas nas cangas das Serras dos Carajás, Xiris istrix, com restrita distribuição em Minas Gerais, Xiris nigricans, Xiris expectabilis e Platistachia, que são as espécies mais comercializadas nos centros de vendas das cidades de Datas e Diamantina, em Minas Gerais. Xiris fredericoi, que é endêmica da Serra do Cipó, está entre as espécies mais ornamentais e de maior valor comercial. Xiris cipoenses e Coutenses, também endêmicas da Serra do Cipó, sofrem sério risco de extinção, estando na lista vermelha da flora do Brasil como criticamente em perigo. Para contextualizar, Xiridacea é uma família com grande riqueza de espécies, sendo bem representativa na cadeia do espinhaço, com mais de 430 espécies distribuídas em 5 gêneros. 4 deles são restridos à região tropical e subtropical da América do Sul. Xiris é o gênero mais abundante em espécies e tem sua distribuição pantropical, ocorrendo na África, na América do Norte, na Ásia e na Austrália, mas a maior concentração é na América do Sul. De acordo com a Flora do Brasil 2020, há um total de 114 espécies de Xiridacea nos campos rupestres, sendo que aproximadamente 40% dessas espécies são endêmicas das cadeias montanhosas de Minas Gerais e Bahia. A cadeia do espinhaço é o centro de diversidade para a família. A composição florística nos campos rupestres é típica, restrita e endêmica. Por esse motivo, trabalhos em conjunto com as unidades de conservação e a comunidade local são fundamentais para promover a conservação dessa biodiversidade.